notificações personalizadas. O que seria isso? Eu consigo configurar uma notificação diferente para cada contato, para cada pessoa que me mandar mensagem. Então, olha aqui. Vou abrir o meu WhatsApp. Abri o WhatsApp. Cheguei aqui dentro. Vou fazer com a minha esposa, a Jéssica. Então, eu vou tocar aqui na conversa com a Jéssica, porque isso aqui, tudo que eu mostrei aqui, eu posso fazer com qualquer contato. Toquei na conversa com a Jéssica. Vim aqui dentro, olha. Onde que eu vou? Vou tocar aqui em cima. Onde está o nome dela. Ok. Rolei para baixo. Está aqui, olha. Aqui tem a parte de silenciar notificações. E aqui embaixo, vem o próximo item agora, que são as notificações personalizadas. Mais uma vez. No meu está escrito assim, olha. Notificações pers. Três pontinhos. Por quê? Porque eu coloco a minha letra maior, e aí, com isso, ele acaba abreviando as palavras. Mas no de vocês, vai estar escrito notificações personalizadas. Beleza? E aí, vou tocar aqui em cima, então, desse nomezinho para vocês verem. Toquei. E aí, chega aqui dentro. Estão vendo que aqui embaixo está um cinza bem clarinho? Se eu toco o dedo aqui, olha, não acontece nada. Está vendo? Estou tocando o dedo mesmo. Não acontece nada. Por que não acontece? Quando está cinza clarinho assim, significa que é alguma coisa que eu não consigo mexer, que está desabilitado. Então, se você acessar aqui e tentar tocar o dedo nessas opções aqui, por exemplo, olha. Som de notificação padrão. Eu quero mudar isso. Você pode tocar o dedo em cima, olha, que não vai acontecer nada. Por quê? Porque, primeiro, você tem que falar para o seu celular. Eu quero usar notificações personalizadas. Olha aqui. Usar notific... Opa. Ó. Usar notificações personalizadas está desmarcado. Eu tenho que marcar isso daqui primeiro. Toquei para marcar. Agora sim, olha. Pode ver que ficou pretinho. Pretinho. Aí, eu consigo marcar. Tá bom? Então, olha só. Primeira coisa que eu quero fazer. Observe, olha. Vamos ler aqui com calma. Notificações de mensagens. Ou seja, isso que eu alterar aqui vai ser relacionado às mensagens que a Jéssica me manda. Depois vocês vão ver que tem para ligações também. Então, primeira coisa. Mensagem. Beleza? O que eu quero fazer? Eu quero trocar o toque da mensagem. A notificação que está como padrão. Vou fazer o quê? Vou tocar o dedo aqui em cima, olha. Som de notificação. Toquei o dedo. Está aqui, olha. É marcado como padrão. Deixa eu colocar para tocar aqui só para vocês verem. Só para vocês verem não, né? Porque é um som. Só para vocês ouvirem. Estou aumentando o volume. Conseguiram ouvir? Direitinho. Rolando para baixo aqui, eu tenho as opções personalizadas, olha. Personalização. E aí eu posso escolher qualquer uma dessas aqui para a Jéssica. Posso ir tocando o dedo aqui e ouvindo para escolher qual opção que eu quero. Então, por exemplo, vou marcar essa aqui, apito, e depois vou marcar as próximas aqui embaixo para escolher uma diferente para ela, olha. Apito. Ó. Boas-vindas. Caixa de música agora. Calmaria. Carona. Estalo. Vários, pessoal. Eu posso ir rolando para baixo aqui que tem várias outras opções. Ixi, tem um monte, olha. Tem até coisa do Yahoo. Um monte. Eu vou, como exemplo, vou escolher alguma aqui. Deixa eu ver. O estalo. Ó. Essa daqui eu achei legalzinha. Marquei aqui, então, estalo. Toquei o dedo em cima de estalo. Não preciso fazer mais nada. Já está selecionado. Agora, é só eu tocar aqui em cima para voltar nessa setinha. Toquei para voltar? Olha só. Som de notificação. Está escrito agora o quê? Estalo. Lembra que antes estava marcado como padrão? Agora não. Agora, quando a Jéssica me mandar uma mensagem, vai tocar como estalo. Próxima coisa que eu posso fazer. Alterar a forma de vibração. Quando ela me manda uma mensagem, meu celular vibra também. E aí, o de vocês eu acho que é assim. Então, a gente pode tocar aqui e ver quais alterações são possíveis. Toquei o dedo, olha. E aqui ele fala. Qual o tipo de vibração? Vibração padrão? Vibração mais curta? Vibração mais longa? Ou não vibrar? E aí, eu vou trocar aqui para vocês verem. Ah, aqui ele não vibra não. Eu achei que ele ia vibrar. Eu até coloquei o celular na mesa para ele vibrar e aí vocês entenderem a diferença. Mas ele não dá exemplo da vibração. Vai ser só quando acontecer de verdade. Quando a Jéssica realmente me mandar uma mensagem. Então, só título de conhecimento aqui, de prática aqui na aula, eu vou marcar isso aqui mesmo. Longo. Então, está no longo marcado. Volto para cá, olha. Toquei no longo, ele vem para cá. E pronto, olha. Está marcadinho aqui. Então, o que eu fiz agora? Notificações de mensagem. O som é o estalo e a vibração vai ser uma vibração mais longa. Ao invés de dar aquela vibradinha e parar, ele vai vibrar por um tempinho a mais. E não é muito tempo. Ele não vai ficar vibrando direto. Acredito que seja coisa de um ou dois segundos a mais. Tá bom? E aí, tem uma outra opção aqui. Que, apesar de eu ter habilitado aqui, essa opção está cinza. Talvez, ela esteja disponível em modelos de celulares mais novos, mas não está disponível no meu. Meu celular tem dois ou três anos. Eu sempre falo dois anos, mas já tem quase um ano que eu estou dando aula. Então, eu preciso falar que agora não são dois anos mais. São três anos que vem acumulando ao longo do último. Tá vendo que está cinza? Notificação pop-up não está mais disponível para a versão do Android. Então, não é nem a versão do meu celular, não. Não é nem o tipo do meu celular, não. É celulares Android. Deve estar disponível só em iPhone isso daqui. Tá bom? Mas aí, por que eu toquei nesse assunto? Lembra que eu falei que quando isso aqui estava verdinho, não estava verde, estava tudo cinza clarinho e eu podia tocar o dedo que não dava para fazer nada? Depois que eu habilitei, olha, isso daqui ficou preto, isso... opa, esse daqui também ficou preto e esse daqui de baixo não ficou preto, ficou cinza. Então, eu sei que por mais que eu já tenha habilitado, essa função não está disponível para mim. É só eu ignorar. Eu passo para o próximo. E o próximo o que que é? O próximo é a luz. Vocês já repararam que quando chega uma mensagem no celular, o meu tem isso, eu não sei se o de vocês tem. Deixa eu tentar trocar a tela aqui e ver se vai aparecer. Aqui no cantinho, ó, aqui no cantinho, fica difícil de ver porque é da cor da tela, é quase transparente. Tem uma luzinha. E essa luzinha, pessoal, quando chegam algumas mensagens, algumas coisas, o meu celular, ele pisca essa luz. E aí a gente consegue alterar essas luzinhas, tá? Não confunda essa luz aqui com a lanterna, tá? Essa luz aqui é uma luzinha bem discreta mesmo. Quando está no escuro, você vê apenas um pontinho de luz e pronto. Não é algo que incomode igual uma lanterna quando a lanterna está acesa. Que é o objetivo da lanterna, é clarear o ambiente. Aqui não, é um pontinho de luz que vai piscar e vai parar, tá bom? E aí eu vou tocar aqui em cima então, tá vendo que o meu tá branca. Toquei em cima, ele me dá opções de cores. Ah, eu quero colocar aqui, por exemplo, verde. Falei que o WhatsApp padrão é verde, né? Vou colocar verde então. Coloquei verde, pronto. Tá aqui, olha. Luz verde. Viram como que é simples? Não preciso fazer mais nada. Já marquei aqui, olha. Luz verde. Beleza? Então, pessoal, essas três coisas que eu fiz aqui, deixa eu marcar para não confundir. Tudo isso que eu fiz aqui foi relacionado a mensagens, tá bom? Então, todas as mensagens da Jéssica vão chegar com esse novo padrão. Esse novo som de notificação, esse padrão de vibração mais longo e a luz vai piscar verde. Beleza? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar minha corzinha de lápis aqui para azul. Por quê? Porque agora eu vou mostrar para vocês relacionado a notificações de chamadas. Tá vendo aqui? Chamadas. Aqui a gente consegue trocar o toque, que está padrão, e também a vibração. Vamos começar então pelo toque. Vou tocar o dedo aqui. E aí vem, olha. Vamos ver qual música está. Ó, para a gente saber qual música está, igual eu estava aqui, toque padrão, é só eu tocar o dedo em cima dela, olha. Toco que ele faz barulho. Então, esse é o toque padrão. Coloquei no silencioso aqui só para não atrapalhar aqui na aula. E aí, eu posso escolher aqui embaixo. Tá vendo que lá em cima eu escolhi das mensagens, e aqui eu estou escolhendo ligações. Mas o padrão de escolha é idêntico. Então, se você aprendeu lá em cima, já te ajuda a fazer esse daqui com mais clareza. Então, pessoal, vocês vão ver que conforme vocês forem pegando familiaridade com o celular, muitas coisas são próximas, tem como se fosse um padrão. Muita coisa que você vê em um aplicativo te ajuda em outro. Por exemplo, três pontinhos na lateral, na parte de cima da tela, identifica outras opções, mais configurações em vários aplicativos. A endrenagemzinha, igual eu mostrei no YouTube lá no início da aula, serve para você acessar mais configurações de alguma coisa. Então, com o tempo, você vai ver que uma aula vai te clarear, vai clarear sua mente para uma outra aula, que por mais que seja de aplicativos ou temas diferentes. Então, isso daqui é um exemplo. A notificação de mensagem, muito parecido com a notificação de ligações. E aí eu vou escolher aqui agora, olha. Eu posso escolher essa astro, depois eu venho para essa, essa, e vou trocando para vocês verem. Deixa eu aproximar do meu microfone. Coloquei no silencioso aqui só para não tocar, tá? Agora, para eu conseguir falar com vocês. Mas, eu vou tocar o que aqui agora, então, para selecionar? Viram que eu fui trocando e a música foi mudando? Vamos supor que a que eu mais gostei foi essa aqui, astro. Eu vou tocar o dedo em cima dela e depois eu vou tocar aqui em cima na setinha para voltar. Igual eu fiz na mensagem, olha. Toquei no astro, toco aqui agora. Pronto, olha. Toque, astro. Beleza? Feito. Próximo aqui, então, vibração. Toco em vibração. Eu posso escolher aqui, olha. Entre desativado, padrão, curto e longo. Quero o que, então? Vibração mais longa. Porque, quando é mais longo, né? É mais fácil de eu perceber que tocou. E aí, a Jéssica, né? Pode ser alguma coisa relacionada às minhas filhas. Então, eu não gosto de perder ligações nem mensagens dela. Então, eu toco aqui no longo. E pronto. Ó, tá marcado aqui. Chamadas, toque, astro. Vibração, longo. E aí, pessoal? Eu demoro explicando? Por quê? Porque eu preciso atender todo mundo que tá aqui. Tem gente que é um pouquinho mais avançado, consegue fazer de forma mais rápida, né? Mas tem gente que precisa de um pouco mais de tempo, que precisa que eu explique de uma maneira mais devagar. Então, vocês viram que eu demoro um pouquinho explicando, mas que é bem simples. É só você tocar no primeiro aqui e escolhe o toque. Toca no segundo, escolhe a vibração e pronto. Já fizemos aqui das ligações e aqui em cima das mensagens. Feito isso, eu só tocar na setinha de voltar. E pronto. Tô aqui de volta na minha... Na parte de mídias, né? Das coisas com a Jéssica. E tá aqui, olha. Notificações personalizadas ativado.